Toda vez que você realiza um treino, existe destruição parcial da matriz da cartilagem, assim como ossos, músculos e tendões. Na fase de descanso, existe reconstrução da mesma. Para que isso ocorra, a célula da cartilagem chamada de condrócito libera enzimas de comunicação entre os glóbulos brancos, interleucinas, para as necessidades internas de remodelação sejam atendidas. Quando a destruição é igual à reconstrução, dizemos que existe homeostase. Quando a destruição é maior, teremos uma condropatia. Sabe-se hoje que a interleucina 1 e L1, a interleucina 6 e L6, e o fator de necrose tumoral, a FNTA, são os principais fatores que estimulam a degradação da matriz da cartilagem do joelho. Estudos recentes mostram que estas enzimas estão aumentadas em pessoas sedentárias e obesas. Em contrapartida, as interleucinas 4 e 10 são protetoras e estimulam as formações cartilaginosas. Chamamos isso de chondroanabólicas. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, comente e deixe o seu gostei. Se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para alguém que precise dessa informação. Segue nossas redes sociais que está abaixo na descrição e também participe do nosso grupo de apoio do WhatsApp que está na descrição também. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.